Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer uma dica para vocês super legal, para quem trabalha com crochê e sabe para fazer a emenda da linha. Eu não tenho muita prática com crochê, mas eu aprendi um pouquinho e uma das coisas que eu aprendi que eu achei muito legal foi fazer a emenda da linha com o nó invisível, gente. Super fácil, eu vou passar agora para vocês, tá bom? Então, ó, eu cortei aqui dois pedaços, nós vamos fazer assim, ó, um pedaço para cá e o outro pedaço assim por cima, ó, fez um X, né? Vou deixar um pouquinho aqui para ficar melhor para mostrar. Aí eu pego esse pedaço aqui de baixo, jogo por cima e esse aqui vai para cá, para cima. Eu vou deixar assim só para você ver como é que vai formar. Esse agora que eu joguei, eu volto para baixo e esse vai para cima. Aí vai formar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tipo como se fosse o infinito aqui, ó. Agora eu pego essas pontas e vou dar um nó aqui, ó, vou amarrar assim, ó, tá vendo? Ó, deixa eu puxar mais pra cá. Ó, tá vendo? Agora eu pego essas duas pontas e essas duas pontas aqui e vou puxar, ó, ó, puxa as duas pernas pequenas, pega as duas pernas grandes, e a gente puxa também, ó, tá vendo? Agora é só pegar essas pontinhas aqui menor e vamos cortar bem rente. Aí você vem aqui, ó, corta, corta bem rente mesmo, tá aparecendo emenda. Então, tá feito o melózinho. Deixa eu fazer de novo para vocês verem. Ó, assim. A perna que tá por baixo, o fio que tá por baixo, eu jogo pra cima e jogo esse pra lá. Vai ficar assim. Agora eu pego esse que tá por baixo e jogo por cima. Vai ficar assim, vai formar esse igual infinito. Olha, eu puxo e dou um nó aqui, ó, amarro, vai ficar assim. Agora vamos puxar. E aqui, essa parte aqui, ó, vocês puxam bem. Vai ser, puxar mais, o índiozinho vai ficar. Agora, agora é só cortar aqui e aqui. Pronto, gente. Olha. Pronto. Então, é isso. Só uma dica mesmo que eu quis fazer pra vocês. Uma dica bem rapidinho. Eu acho super legal pra quem trabalha com crochê. Prender emendalinha. Bem facinho, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!